Oi gente, oi família! Como é que eu tô? Por quê? Oi gente, bom dia, bom dia Vale do Arço, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, bom dia toda a região leste de Minas Gerais, região nordeste, está no ar, o programa que é líder de audiência na hora do almoço, o Balanço Geral, bom dia, o Balanço Geral está no ar, hoje dia 30 de março de 2023, quinta-feira, agradeço desde já pela sua audiência, sua querida audiência, crianças, idosos, homens, mulheres, todo mundo assistindo o Balanço Geral aqui em Governador Valadares, em toda a região leste de Minas Gerais, deixa eu agradecer aqui o nosso diretor, Rodrigo Galberto, pela audiência, Albuquerque Júnior, pela audiência, a todos vocês de casa, você que tá na rua, no seu trabalho, na rodoviária, no ponto de táxi, em alguma loja, televisor, tá ligado na TV Leste, assistindo o Balanço Geral, e também deixa eu mandar um abraço, querido, dona Sônia Mara, quase que eu apanhei aqui ontem nesta emissora, esqueci de falar, dona Sônia, ela que, gentilmente, todos os dias, faz os lanchinhos gostosos, o nosso almoço, aqui na TV Leste, dona Sônia, que mata a fome desses esfomeados, aqui na TV Leste, todos os dias, um abraço pra dona Sônia, pro seu Carlos, um abraço pra Mayara, pra Sayuri, e o Pedro Miguel Suzuki, o netinho da dona Sônia, e falando em almoço, dona Sônia, daqui a pouco, hein, meu prato, hein, a senhora já sabe, mais arroz e menos feijão, e por falar em almoço, alô, dona Sinésia! Olha só, quinta-feira, dia 30 de março de 2023, o Balanço Geral já está no ar, essas são imagens ao vivo, das lentes do repórter cinematográfico Flávio Mota, mostrando a lagoa do bairro Castanheiras, aqui em Governador Valadares. Tem também imagens, sabe de onde? Além do bairro Castanheiras, da lagoa do bairro, imagens da câmera da TV Leste, instalada aqui em Riba, na sede, no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. Essa câmera está aqui na sede da TV Leste, na parte de cima da emissora, mostrando uma panorâmica, uma panorâmica do bairro Vila Bretas, aqui em Governador Valadares. Temperatura de momento que deve atingir, ao longo da tarde, os 36 graus, muito quente, muito calor em Governador Valadares. A umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 100%. Vem comigo, família, porque tem notícia! Vem comigo, família!